Chat GPT é bloqueado na Itália, a inteligência artificial foi banida do território italiano e você já deve ter visto por aí que Elon Musk e outros entusiastas da inteligência artificial se mostraram preocupados com a continuidade do avanço nas pesquisas sobre inteligência artificial. Agora, o que isso tudo tem a ver com você investidor? É isso que a gente vai falar nesse vídeo. Antes de mais nada, eu preciso pedir que você curta esse vídeo, compartilhe o que você acha que pode ser relevante esse conteúdo. Se inscreva no canal. Eu queria dizer o seguinte, eu já fiz uma pergunta para o chat GPT, porque ele ainda não foi banido aqui em território brasileiro. Perguntei uma coisa, como melhorar o retorno dos meus investimentos? Você pode escrever uma pergunta similar, como investir melhor o meu dinheiro e tudo mais. Basicamente, ele vai dar alguma resposta genérica do tipo, defina seus objetivos financeiros, avalie seu perfil de investidor, diversifique seus investimentos, acompanhe seus investimentos e considere a ajuda de um profissional. Vai falar, poxa Gui, eu não sei definir meus objetivos financeiros. Não é fácil definir objetivos financeiros, né? Você tem que saber onde você quer chegar, qual que é seu custo de vida, poxa, o quanto você precisa poupar por mês para atingir um patrimônio considerável daqui a alguns anos. Avaliar seu perfil de investidor também não é algo muito simples de fazer. Pô, diversificar seus investimentos? De que maneira? Entre setores, entre classes de ativos? São perguntas muito abertas, né? Que o chat GPT, a maior inteligência artificial do mundo aí, não consegue te responder. Mas eu tenho uma coisa que pode te ajudar, e muito, com todos esses aspectos que o chat GPT trouxe para você. E a minha solução é FinClass. Além de ter um preço promocional com 50% de desconto, você vai conseguir assinar a FinClass e ter acesso a vários bônus super exclusivos. Que estão todos descritos no link aqui embaixo na descrição do vídeo. Aproveita a melhor oportunidade de assinar a FinClass e, olha, seguir um caminho de sucesso com seus investimentos, conforme aqui o chat GPT está falando. Então aproveita. Olha só, Elon Musk e alguns cientistas do mundo escreveram uma carta aberta no que mostram ali certos receios com a evolução das pesquisas com inteligência artificial. E algumas das preocupações envolvem, primeiro, a substituição de várias pessoas no mercado de trabalho por inteligências artificiais que não precisam de descanso para realizar o seu trabalho, né? Tem um custo infinitamente menor por horas trabalhadas do que algumas pessoas. Além disso, né? Musk destacou em algumas entrevistas, Se uma inteligência artificial com capacidade própria de pensamento, ela poderia causar um estrago gigantesco em várias nações. De que maneira? Por exemplo, invadindo o site de veículos de comunicação, publicando notícias falsas, roubando informações sigilosas de alguns e-mails, de figuras importantes, dentro da política de países muito representativos no que tange aspecto geopolítico global. Então foram algumas das preocupações levantadas não só por Musk, como por outros cientistas entusiastas da inteligência artificial. Mas antes, deixa eu te responder uma pergunta, né? Como é que funciona a inteligência artificial? Então a inteligência artificial nada mais é do que uma área da ciência que busca criar sistemas que executam tarefas que antes era restrita apenas a seres humanos. Então, por exemplo, hoje nos Estados Unidos, você consegue, em alguns lugares, chamar um Uber que não vai ter a interação nenhuma de um ser humano. Ele vai funcionar única e exclusivamente por inteligência artificial. Você vai solicitar o veículo, ele vai chegar até você, você vai entrar, ele vai deixar você no destino sem a interação humana. Cada vez mais veículos estão fazendo isso, principalmente em economias desenvolvidas. Isso aqui é muito difícil ainda no Brasil, mas alguns veículos no Brasil já utilizam o tipo de inteligência artificial, aquela que mantém uma certa distância do veículo à frente, que mantém o veículo dentro da faixa, mas ainda não ao ponto de tomar algumas decisões importantes, como vira pra cá, vira pra lá, recalcula um trajeto, para no farol e coisas desse sentido. Mas em outros países já é muito mais comum a gente verificar esse tipo de usabilidade para a inteligência artificial. Agora, por que a inteligência artificial pode ser prejudicial para a humanidade? Bom, que a inteligência artificial pode ser revolucionária para setores como psicologia, medicina, advocacia, economia, matemática e outras áreas, isso é inegável. Porque é o seguinte, a inteligência artificial é baseada em dados. E dependendo dos dados que ela se nutre, digamos assim, ela pode reproduzir preconceitos e discriminações existentes na sociedade, já que ela se alimenta desses dados. Mas o mais importante é que a inteligência artificial, uma inteligência computacional autônoma, ela pode ser utilizada para criar armas, por exemplo. Mas isso não é o pior, né? Ela pode ser utilizada para criar armas autônomas e, detalhe, outras tecnologias perigosas. Essas são as maiores preocupações dos cientistas, né? Então, como a gente mencionou antes, uma inteligência artificial utilizada para invadir veículos de comunicação, disseminar notícias falsas, invadir e-mails e outras contas e dados pessoais de figuras importantes de determinados países. Então, há uma preocupação grande, principalmente que se intensificou nas últimas semanas. Nas últimas semanas, não. Nos últimos meses. E esse avanço foi muito rápido, né? Do uso da inteligência artificial. Para você ter uma ideia, quão rápido ele foi, o ChatGPT é a ferramenta que alcançou o número mais rápido de 100 milhões de usuários no mundo, superando, em segundo lugar, o Instagram. E o crescimento do uso da inteligência artificial por pessoas e empresas foi muito mais rápido do que se esperava. Por exemplo, o ChatGPT, ele atingiu a incrível marca de 100 milhões de usuários em apenas um mês. Em segundo lugar, você tinha o TikTok, antigamente aquela rede social, que levou nove meses para atingir essa marca. Para você ter ideia, o Instagram, maior rede social do mundo, levou dois anos e meio para atingir essa marca de 100 milhões de usuários. Ou seja, a gente está falando de uma tecnologia que se popularizou de um jeito muito rápido. E como atraiu a atenção de muitas pessoas, atraiu também o investimento de muitas empresas, visando desenvolver várias ferramentas de inteligência artificial para atender cada vez mais a demanda das pessoas por esse tipo de serviço. Acontece que esse avanço foi tão rápido que ele assustou os próprios pesquisadores e entusiastas na inteligência artificial. E vários desses pesquisadores, eles pedem o congelamento, o desenvolvimento de novas tecnologias desse ramo pelos próximos seis meses, incluindo Elon Musk. Você ainda não conseguiu entender muito bem, né, qual que é o problema com a inteligência artificial super moderna pode causar? Enfim, o próprio criador do chat GPT, ele revelou que está assustado com a tecnologia, vem se tornando. E aí o seguinte, fizeram para o chat GPT a seguinte pergunta, quais são os riscos que o robô mesmo impõe à sociedade? E ele falou o seguinte, primeiro ele lista coisas como desinformação e preconceito. Menciona que os governos podem usar a inteligência artificial para vigilância e controle, que um robô, uma inteligência artificial, pode operar armas de guerra automatizadas, ele pode promover ataques cibernéticos dificilmente identificáveis por seres humanos e que pode se tornar mais inteligente que os seres humanos em pouco tempo. Além disso, podem vir a se tornar impossíveis de controlar e, obviamente, tomando uma grande parte dos empregos das pessoas. Ou seja, ficou claro aqui, a própria resposta que a inteligência artificial dá já é um pouco preocupante, certo? Eu sei que você, muito provavelmente, deve estar duvidando aí, né? Como o Júlio, que acabou de falar, duvido. Você pode ser desse time também, tá? Mas vamos continuar aqui o nosso vídeo. Como isso pode afetar os meus investimentos? Muita gente acredita que a inteligência artificial vai ser uma ótima ferramenta que vai ser utilizada para as pessoas para, por exemplo, identificar o valor justo de uma ação, de um fundo imobiliário, uma taxa atrativa de um investimento em renda fixa. Só que qual que é o ponto? Hoje, no mundo, existem diversos analistas com vários modelos diferentes para calcular o valor de uma única ação. Inclusive, vários modelos quantitativos. Ou seja, que utilizam já a inteligência artificial para chegar no valor justo de uma ação. E a gente percebe que não existe um único modelo criado por uma única inteligência artificial ou por uma única pessoa que tenha um grau de assertividade de 100%. Além do mais, o mundo dos investimentos é um mundo amplamente regulado. E você só pode receber recomendações de investimento de analistas certificados, e não de uma inteligência artificial. Se você quiser fazer o teste, vai agora no chat GPT e pergunta se é uma boa hora para você investir em ações da Petrobras. Ou se você pode comprar ações da Vale. O que ele vai dizer? Ele vai dar uma resposta muito genérica e vai dizer que é melhor você consultar um especialista de investimento. Somente um analista de investimento pode te recomendar algum tipo de investimento. Então, o que eu acredito? Eu acredito que sim, a inteligência artificial vai poder te ajudar com alguns cálculos complexos para chegar em um valor justo de uma ação. Dificilmente a inteligência artificial consegue embutir em seus modelos alguns caráteres qualitativos, que têm menos a ver com números. Então, a harmonia de um ambiente de trabalho, a diversidade de um ambiente de trabalho, se o ambiente é leve ou não, se aquela equipe trabalha muito tempo junto. Então, vários caráteres qualitativos estão embutidos em uma análise de investimento. E hoje, dificilmente a inteligência artificial conseguiria um grau de assertividade de 100% em suas recomendações. Nem um investidor, um analista é extremamente experiente, consegue, eu acho muito difícil, uma inteligência artificial chegar no modelo em que o seu nível de acerto seja de 100%, por exemplo. Poxa, então como que eu posso utilizar a inteligência artificial para melhorar os meus investimentos? Quando você utiliza o chat GPT ou qualquer outra inteligência artificial, a melhor maneira de você fazer não é procurar respostas, e sim conhecimento. Você pode procurar os melhores modelos, procurar, poxa, os melhores indicadores, como funcionam aqueles indicadores, como calcular, você pode pedir exemplos práticos, você pode pedir exemplos reais e ele te dará. Agora, a decisão sobre comprar ou não determinada ação, fundo imobiliário ou investimento em renda fixa vai estar sobre a sua responsabilidade. E para te indicar e continuar acompanhando todas as ações, todas as empresas, fundos imobiliários e ativos de renda fixa, nada melhor do que um analista certificado para fazer e economizar o seu tempo e obviamente fazer você ganhar mais dinheiro no futuro. Você deve estar pensando, mas poxa Gui, se a inteligência artificial parar de ser desenvolvida nos próximos meses, será que vale a pena? Faz um teste você mesmo. Pergunta, por exemplo, quais são os indicadores de análise de ações mais utilizados, quais os investimentos mais atrativos no Brasil ao longo dos últimos anos, quais os fundos imobiliários que pagam a maior taxa de dividendo no Brasil nos últimos anos. A ferramenta consegue te dar algumas informações super importantes que podem te deixar mais confiantes na hora de tomar suas decisões de investimento. Mas no fim das contas, tudo vai depender de você. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa o like aqui, compartilha e deixa o comentário. Quer que a gente fala mais do que? A gente sempre olha aqui e faz mais vídeos para você. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.